Fala aí, galera, Renato Moicano aqui, tem um convidado muito especial, uma honra, uma honra ter esse cara aqui no podcast mesmo, você não sabe o tanto que eu tô feliz aqui, a gente vai conversar bastante, é um cara que tá mudando aí a cabeça de muita gente e, pô, minha honra, Renatão, obrigado por você estar aí no podcast, minha honra. É assim, né, osso, hein, e três, então, deixa eu te falar uma parada, eu queria começar falando com você em relação ao workshop que você fez aí, que foi muito legal, eu quero que você fale um pouco da sua experiência, mas como eu participei, eu vou falar um pouco antes, beleza? Vou fazer que nem um Waltraub, falar tudo e não deixar você falar nada, falar da Elias, do caralho aquático. Alain também, Alain, depois que deu o xilique lá, não deixei ele falar quatro vezes mais que eu, não é isso ou não? A gente vai falar do Alain depois, que tem um prêmio aí na cabeça dele. Não, ele tem um prêmio pra ajudar ele financeiramente, pra ele ganhar uma grana, não é isso? Eu acho que, inclusive, se ele topar mesmo jiu-jitsu, que não tem soco na cara, não tem chute, o cara ganhar 20, 30 mil dólares aí, tá ruim pra ele, se ele ganhar ou não? Tá não, tá excelente. E se ele perder, não perde nada, eu subo no jiu-jitsu, jiu-jitsu com 10 mil dólares, até com o Mike Tassi, qualquer um, não é isso? Mas primeiro, deixa eu falar do workshop, que eu entendi o que você fala, cara, eu entendi, que é o seguinte, é você procurar uma galera com o mesmo pensamento que você, e foi isso que eu vi lá. Militar, veterano das guerras, a porra toda, você viu? E o cara, gente boa, falando português, e outra coisa, foi em Orlando, então, na sexta-feira teve a palestra e depois o workshop. A palestra foi muito melhor do que qualquer podcast, e como você falou, ah, Moicano, tu já ouviu isso mil vezes, mas eu fui lá e você falou muito mais. Você até falou no começo, como não tem câmera, você pode sentar, né? É isso, quem tiver interesse, bote aí no meu, arroba, arroba R38, T-A-O, R38, T-A-O, no Instagram, no Twitter, você clica no link tri ali, tem uma porrada de eventos. Tem dia 15 em São Paulo, não sei se isso vai ser colocado no ar antes ou depois do dia 15, tem no, como é o nome do lugar lá, dia 1º e 10º em Brasília, é isso. Aqui em novembro, acho que a galera tá organizando outro Mip Chap aí, acho que eu vou aparecer, viu? Mas inclusive pra botar a impressora lá, botar o computador, e o cara chegar e gerar quantas paper ele quiser. O cara que tem uma Trezor, o cara que tem uma Led, ele tá confiando na Led e na Trezor. Se o cara pega uma máquina velha, nem que seja um telefone velho, e gera a porra dele ali, ele só confia nele e porra não. É isso, eu quero perguntar pra você de coisas, detalhes técnicos no Bitcoin, depois eu quero conversar do livro, do Red Pill, e falar como é que eu usei ele. Mas antes eu quero falar disso, primeira palestra, excelente, se você não for, você é burro, né? Não, mas mesmo que você não ouça palestra nenhuma, se você ama a liberdade, se você quer Bitcoin, você tem que saber qual o contador da área que ama Bitcoin, Qual o advogado da área que ama Bitcoin, se você é um policial, bom ainda, se qual o médico da área, qual o dentista da área, com ou sem licença, tinha dentistas lá com e sem licença, né? Isso que ama Bitcoin, né? É bom você saber a galera toda da área, inclusive que eventualmente você vai querer que alguém receba um dinheiro, manda Bitcoin pro cara, ou você pode ter um dinheiro em casa que você quer que transforme em Bitcoin informalmente, né? Pois é, as pessoas que vão resolver seus problemas, as pessoas que compreendem o seu mundo, né? Não, e é isso que eu ia te falar, então primeiro, sexta-feira, excelente palestra, falou bem, passou várias horas, conversou, daqui a pouco o Monarque chegou lá, começou a falar de, de, como é que ele tava falando? Ele tava brigando com você, né? Não, Monarque acha, Monarque acha que Xandão vai cair esse ano, ele volta pro Brasil de boa no que vem, volta ao canal dele normal, vai acontecer isso? Claro que não, e eu ainda digo mais, eu tava conversando com um amigo meu aí, e ele falando, ah, vai ser bom o Xandão cair, se sai, quem que o Lula vai indicar? Um cara pior ou melhor, né? Pois é. Com colateral, como você fala, ou sem colateral, né? Pois é, vai ser um cara dez vezes mais petista, né? Não tem saída, entendeu? Depois a gente vai falar sobre isso também, eu queria conversar sobre um livro que eu tô lendo aí, que me fudeu também, esse do Hans Remarope, né, da Democracia o Deus que falhou. Então, no começo, ele logo esclarece pontos que você fala direto no podcast, que é o seguinte, não há saída na política, e a gente vai falar isso. E por que não há saída na política? Porque não há incentivos, né, Renatão? Não há incentivos. É um condomínio que o porteiro vota, né? É um condomínio que o porteiro vota, é o que você tá falando. Mas antes, eu queria falar do porquê que eu entendi essa parada, porque a gente foi lá, depois eu conheci os caras que, por honra... Por exemplo, o cara de Portugal, Miguel de Portugal, o cara desde 2017 compra o Bitcoin. Caralho. E aí, eu vou te falar, e ele que me ajudou, porque o Renato tava lá com um monte de gente, e o que eu vi foi isso. O outro cara lá da Bybit, o outro cara... É, Bitwade, Bitwade. É, Bitwade. O outro cara que compra o Bitcoin desde 2013, um que tava lá meio gordão... Porra, aquele cara é 4, 5 anos mais antigo que eu que no Bitcoin, porra. Entendeu? Aquele cara lá das Bahamas é, porra, 5 anos mais antigo que eu no Bitcoin. E aí, comecei a conversar com todo mundo, peguei o contato de todo mundo... Caralho, o cara da Bitwade que você tá falando, o cara é sócio de Max Kayser, que despacha semanalmente com o Bukele. Que tem e-mails, né, com o Satoshi. Não, tem e-mails dele com o Satoshi, mas ele é um cara que mora em Salvador, ele tem um cargo no governo e despacha semanal com o Bukele. Tem, tem, tem abertura na frente, exatamente. Então, mas foi isso que eu pensei. Essa coisa que você fala, e você fala direto também da revolta da Anyhand, né, da... Satoshi Nakamoto é John Gaut. Exatamente, porque aí que eu vi essa parada, que o Bitcoin, ele reúne os produtores. Porque todo mundo que eu conversei lá era alguém que tinha algo a agregar pra sociedade, não era vagabundo, né? Zero. Era empresário, era empreendedor, é cara que entendeu os valores da liberdade antes. Não, tinha vários trabalhadores braçal. Aquele cara, inclusive Natan, obrigado pela camisa amarela, estou usando em sua honra, não é isso? O guri de New Jersey, o cara veio dirigindo com o guri de New Jersey, o guri dizendo, eu quero fazer trabalho de homem igual meu pai. Tem vários caras ali que são da roça. Até o militar lá, o cara cria animais. Tem um negócio de cachorro, não é isso? De adestramento de cachorro. Tinha pedreiro, tinha porra toda lá. Tinha. Só que o cara tava fazendo trabalho de homem, não é isso ou não? Exatamente. Mas é isso que eu tô te falando. Mas até o cara que subiu lá e falou, não, eu no Brasil era não sei o que, hoje eu faço aqui trabalho de... De handman e o caralho, mas você vê que é o cara que não quer depender, né? O cara que sabe a parada. Então, eu queria falar, é muito importante você ir nesse meetup aí, conhecer as outras pessoas. O Bitcoin caiu pra 50 mil essa semana, né? Já voltou, já bateu 58 hoje de novo, não é isso? Pois é. Aí no dia, o cara que eu conheci lá, o Eduardo, ele falou, meu irmão, vai lá, o Bitcoin caiu, me lembrou. Madeira, madeira. Olha o Maia Múltiplo aí, já comprei um pouquinho. Então é bom, porque às vezes você tá na sua vida, não tem como você... Eu, por exemplo, eu não faço análise gráfica, eu não tenho tempo e nem vontade de compreender gráfico, entendeu? Eu também não. Abaixo do Maia eu compro e duas vezes acima eu vendo e gradual, não é isso? Pra não errar, também não meter tudo de uma vez e não errar, ninguém acerta o cu da moriçoca, não é isso? Exatamente. Se você estiver acima da média, já tá bom pra caralho, não é isso? Exatamente. E outra, se você começar, você tá vendo que o Bitcoin tá duas vezes o mais múltiplo durante muitos meses seguidos. Você tá vendendo, vendendo, você não vai ficar em dólar parado. Aí vale a pena o esquema lá que tem minha honra.net e o renda turbinada. De você vender no futuro, fazer um cash and carry, pra você fazer uma renda em dólar de 10, 15%. Mas aí você com residência nos Estados Unidos dá merda, né? Eu acho que nem abre dos Estados Unidos aqui, DaddyBeat, sem VPN, né? Eles não vão nem aceitar seu documento americano lá, né? Por falar nisso, eu vou deixar um QR Code aí com a carteira na Lightning, né? Se você quiser botar pergunta, doação, acho que bomba. Exatamente. E a gente vai fazer outra live depois da minha luta na França. Inclusive, eu não sei quando é que vocês vão botar essa porra online. Se você quiser falar com a Alain e botar o link do negócio lá, eles pagam com um clique, negócio de afiliado, não é isso? Não tem? Como é o nome do negócio? Minhahonra.net paga como afiliado. A Hotmart, se você for lá se afiliar, bota esse link aí, o cara paga também. E eu vou te falar, eu fiz seu curso de graça. E eu vi você falando numa entrevista e foi exatamente isso. Eu fui lá, assisti o... O tutorial, entendeu? Gostou? Aí eu comecei a ver, aí eu falei, caralho, eu vou comprar o livro porque esse filho da puta sabe do que ele tá falando. Aí eu comprei o livro, comecei a ler, comprei mais... Só que ainda comprei na Amazon na época, né? Na hora que você viu a dedicatória, disse isso aqui mesmo, não é isso? Aí é o seguinte, eu peguei de seu livro, comprei mais uns cinco, distribuí pra todo mundo. Peguei teu curso e no WhatsApp pra todo mundo e ninguém viu, entendeu? Ninguém viu, porque o cara acha que é dado, não vale, né? Não tem isso também, Renato? Umas 15 mil pessoas pagaram pelo curso, umas 5 mil pagou e nem acessou, não fez nem o primeiro tutorial. E 200 mil IPs já acessaram de graça, tanto no canal lá do DeGraça, quanto no cara pegar a senha dos outros, não sei o que lá. Pra mim não faz diferença nenhuma. Todos os tutoriais tem de graça no Bitcoinheiros, melhor ainda por cima. O que a Lan vende lá no Minha Honra, o que a Iana, o pessoal da Refúgio, vende no Hotmart, não é tutorial, é suporte e network. É ter alguém, 24 horas por dia, respondendo seu e-mail, seu WhatsApp, fazendo uma call, inclusive se você tiver dificuldade de fazer os tutoriais, não é isso? Não adianta, é o que o Michael Saylor fala, nós passamos 40 mil horas na vida ganhando nosso dinheiro pra sustentar nossa família. Não vale a pena você dedicar 50, 100 horas, bicho, pra você deixar essa porra desse dinheiro seguro, não vir um vagabundo. Quem sabe, ninguém sabe se essa Treza ou se essa Ledia não vai ser um exit scan, você vai deixar seu dinheiro em porra de corretora. A maioria das pessoas que deixaram o dinheiro em corretora perderam tudo, não é, bicho? Ou não? É importante comprar Bitcoin, mas também é importante você saber fazer sua autocustódia. Você gerar sua porra offline no celular velho, você gerar suas chaves no Ian Coleman, um negócio assim, né? Inclusive não existe setup ideal. O setup ideal depende do nível técnico do cara, não é isso? Depende do que o cara tem em casa. Mas eu queria te perguntar, o seu setup é aquele que você ensinou do Ian Coleman? Eu assino, eu faço aqui no que eu mostrei. Você tem várias carteiras. Eu tenho várias carteiras. Agora, atualmente, tem a MK3, tem a MK4 da CodeCard, tem a Q1 da CodeCard, que você coloca, você faz a transação, exporta do negócio e faz offline. Isso. Tem várias carteiras que fazem isso. A questão é que nos Estados Unidos vale a pena você comprar uma CodeCard. Agora no Brasil você vai pagar mil reais no equipamento. Porra, com metade do dinheiro você compra um computador velho, não é isso? Sim. Ou às vezes é zero. Você tem um celular, um computador velho em casa ou não? Tem, todo mundo tem. Lá é o triplo do valor, lá é o triplo do preço. Porra, aqui você gasta 50, 100 dólares e compra uma porra dessa. Lá é uma fortuna, não é isso? Sim. Mas por isso que eu ia te perguntar, porque eu tinha feito o tutorial todo de você... O quarto, que tem um pendrive do Tails. É, do Tails, exatamente. Tinha feito do Ian Coleman também. E aí eu fiz na teoria e falei o seguinte, beleza, eu entendi o que é. Você vai no site, você verifica lá que é o site de código de aberto. Baixou a porra. Baixa, passa pro outro computador, gera chaves lá. Ela adiciona a sua passphrase, inclusive pra vencer algum ataque de entropia. Mesmo que seja uma porra falsa, não tem como lhe roubar porque nunca foi na internet, não é isso? Aí depois, assinar as transações também offline, depois você bota o card, né? Você nem precisa... O segundo tutorial, dependendo do nível de complexidade do que você possa fazer, você nem precisa assinar. Se você pegar e mantiver 10 endereços seus, 10 endereços seus, cada um com 10% do seu dinheiro, e você achar, rapaz, assinar transação tá complicado demais, você pode simplesmente importar private uma por uma, que você só vai vulnerabilizar 10% do seu dinheiro durante 10 minutos, não é isso? Sim. Não é a alternativa mais fácil? Sim. Isso aí, o cara no segundo tutorial da Blue, o cara já faz isso, não é isso? Sim. Mas, de novo, eu tinha feito, mas quando eu fui lá e tive essa parada com a galera, você fica realmente mais confiante. Não, você vê o cara fazendo, tira qualquer dúvida sua, não é isso? O cara trouxe um MK3 lá. E mostrou funcionando. Tipo assim, aí ele fez o dele. Não, teve gente, tinha gente lá com Jade, tinha gente com passaporte, tinha gente com todo tipo de equipamento ali pra mostrar pra galera como funciona, não é isso? Mas é isso que eu queria te perguntar. Por que eu perguntei o teu setup? Porque depois eu tava conversando com esse cara lá que trabalha com segurança da informação, e é um cara do Bitcoin já de muito tempo, aí ele falou, velho, o meu setup não é esse, cada um escolhe o seu, não tem melhor, não tem pior. Eu tenho uma máquina em minha casa que tem 15 anos, que tem um computador, que tem uma impressora de 17 anos, pra que que eu vou usar um hardware wallet? Se a porra da máquina não tem nenhum acesso físico à internet, dentro da máquina tem Electron, dentro da máquina tem o Ian Coleman, se eu não quiser confiar na entropia deles, tem o Seed Picker, não é isso? Tem tudo na máquina. Sai a transação assinada ali, não é isso? Sim. E por que que eu ia te perguntar isso? Porque, na verdade, pelo que eu entendi ali naquele curso, foi o seguinte, que essas Code Wallet, essas Trezo, isso tudo é só pra você gerar a Seed, né? Gerar e assinar. Então, gerar e assinar, mas você pode fazer sem? Pode fazer sem. Então, você não precisa. O treinamento lá, o nosso treinamento, o cara faz tudo, o cara faz tudo, sem comprar equipamento nenhum, no máximo um pendrive dentro. Agora, me diz uma coisa, se você pegou a Blue Wallet lá, aí você gerou a Seeds dentro da Blue Wallet, e depois você... Um celular velho, vamos dizer um celular velho que você não use mais. Você acessa a internet, baixa a Blue, desliga a internet. Se esse celular nunca mais acessar a internet, você pode usar, inclusive, ele pra assinar tudo. Só que ele não vai, ele pode gerar, inclusive, offline as palavras, só que ele não permite que você importe o passphrase. Ah, entendi. Você não pode colocar a segunda senha, né? Exatamente. Mas aí você pode usar ele até no Ian Coleman lá, tipo, naquele dia, pra você ver o saldo. Se você escrever no Ian Coleman as palavras que ele gerou, vai aparecer direitinho a lista de palavras. Inclusive, você vai pegar o XPUB e exportar pra ter no celular que você vai andar na rua, não é isso? Entendi. E você usa isso? Você gosta de ver o seu saldo? Você deixa ela na Blue Wallet? Eu não ando com o celular com o meu saldo, não, mas tem um celular em casa que eu uso pra isso. Você tem em casa pra... Isso. Tipo, que é o que você tinha falado também, de alertar pra se entrar o dinheiro. Isso, isso. Essa é outra dúvida que eu tenho do Bitcoin. Por exemplo, como... Depois eu quero falar da Lighting, mas a primeira é o seguinte, você não sabe quem te manda dinheiro. Qualquer pessoa pode mandar dinheiro, né? Na on-chain, qualquer pessoa que tenha seu endereço pode te mandar dinheiro. E se for, por exemplo, sabe-se lá por que o cara quer te incriminar? A galera, constantemente, essas wallets que pertencem aos ETFs, tem gente que vai lá e joga um Dust sujo. A galera, pra desmoralizar, aí, você é sujo também, né? Isso ou não? Entendi. E não tem como eles rastrear quem... Tipo assim, eles sabem a carteira, mas eles não sabem quem é o dono, certo? Pois é. Inclusive, tem muita gente que tem Bitcoin roubado que fica mandando Bitcoin pra corretora e tal pra mostrar aí, você é roubado também, né? Sim, sim. Entendi. Entendi. E já na Lightning não tem isso, né? Não. Porque você não tem como rastrear. Não tem como fazer consulta pública na Lightning. só na entrada, no peg in, no peg out. E ela tem limite, uma carteira da Lightning ou não? O cara pode mandar um milhão. Algumas carteiras tem limite de 5, 10 Bitcoins. Depende se ela for custodial ou não custodial. Tem algumas carteiras que limitam a quantidade de dinheiro que você pode ter. Porque, inclusive, é hot. Tá na internet aí. É uma coisa que não é pra você manter 30 Bitcoins ali, não é isso? E essa é a outra pergunta. Porque você depois tem que passar da Lightning pra rede, pra segunda, pro Bitcoin, né? Pra blockchain do Bitcoin. Tem várias carteiras que fazem isso. Inclusive, a Aqua Wallet. É fácil fazer isso? A Aqua Wallet faz isso fácil. E você acha que vale a pena? Rapaz, tem que ver o custo. Tem que ver o custo. Se você não tiver problema de origem, é de graça na BIPA, não é isso? No Brasil, você bota na BIPA, você pode depositar um chain e sacar Lightning de graça e você pode depositar Lightning e sacar um chain de graça. A BIPA faz isso de graça, de graça, de graça. Inclusive, se você for a IR38 clicar no link ali, você ganha 100 reais se você abrir a conta.